Você tem carro ou não? Tenho não. Você tem carro ou não? Tem. IPVA, o que é, mil, dois mil, três mil, aqueles valores, três mil, dois mil, quatro mil, não é isso? Você consegue imaginar três carros? Já é difícil imaginar três carros que juntos custam um milhão e meio de reais. Sim. Já é difícil imaginar três carros que juntos custam um milhão e meio de reais. Você imagina o IPVA dos carros. Mas o IPVA dos carros, devido, é de um milhão e meio de reais. Aí vem o Collor, que apoiou quem, Collor? Bolsonaro. A gente ia até puxar depois aquele vídeo. Em algum lugar tem na nossa produção. Bolsonaro! Igual um, não é? É. É. Parece muito com um negócio que eu vi de exorcismo outro dia na TV. Olha lá, Edu! Aqui, olha lá. Olha lá. Tem áudio, tem áudio. Tem áudio, produção. Se tiver, põe, por favor. Vamos lá. Se tiver áudio, põe. Se não tiver, é só minha vida. Olha. Bolsonaro! 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 Olha isso. Olha isso. Olha agora. Volto para a notícia agora. Esse aqui. Esse aqui. Que todo mundo... Enfim, não preciso explicar muito. Para quem é mais novo. Dá um Google. Para ver quem é Collor. Olha, o cara tem uma dívida. E os caras têm grana. Porque os caras têm concessão de TV, de rádio. São donos de jornal. Família é dono de tudo. Família é dono de tudo. Agora, o cara agora tem que pagar o IPVA. O IPVA dos carros do Luz que ele está devendo. Aí é uma molezinha. Parcelou em 60 vezes. Tua dívida é parcelada na molezinha também, meu irmão? Hein, minha irmã? E você? A dívida? Fez compras ali na Marabras, Casas Bahia? Na... Sei lá qual. Na Renner, na C&A, Loja Americana, Loja Americana? Pelo amor de Deus, hein? Sua dívida é parcelada ou o seu nome vai lá para o Serasa? Ou você fica com o nome sujo na praça? O cara não... O cara com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro, faz as cascatas na casa da Dinda, faz aquele oba-oba todo. Compra. Olha os carros. Olha os carros. Vem comigo. Põe ali os carros para mim. Põe aqui. Olha a máquina. Olha a nave. A nave que o cara tem. O montante milionário se refere a IPVAs de modelos das marcas Bentley, uma marca inglesa, uma das mais caras que existe no universo dos automóveis, Lamborghini e Rolls Royce. Aí é o mais caro de todos. Que deixaram de ser pagos à Fazenda Paulista nos últimos anos. Todos eles estão em nome da empresa Água Branca Participações, que é integrada por Collor e por seu filho, Fernando James Brass Collor de Mello. Fernando James Brass Collor. Esse Brass, eu acho que é em homenagem ao Brasil com Z. Deve ser, porque é James, então Brasil. James, Brasil, Brass. Gente, vem comigo. Tem que ter conflito ou não tem? Tem que conciliar? No país onde, aqui do lado, tem um monte de gente andando igual zumbi na rua? O quê? Três esquinas? Pra frente ou pra trás de onde você sair hoje? Sai em São Paulo? Sai em Brasília? Sai no Rio de Janeiro? Sai em São Luís? Sai em Palmas? Sai em qualquer lugar no Brasil? As pessoas estão dormindo na rua. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Não tinha motivo pra ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. Petróleo. Espirra pra cima onde você... Ali chega nas bacias que a gente tem ali, bacia de campos. Onde você vai? Furou, uá! Petróleo pra tudo que é lado. Pegou, cavou montanha. É minério pra tudo que é lado. Incidência de sol no país quase que todo. Fonte de energias renováveis. Maior rio do mundo. Hidrelétrica que a gente tem aqui pra poder gerar energia barata, abundante. Aí, um país que tem todo o potencial que o nosso tem, deixa metade das pessoas no perrengue, na pobreza. E aí, o cara que na mamata compra Rolls Royce, Bentley, etc., não paga o imposto, quando finalmente consegue, ele parcela em 60 vezes que você não pode, aí você me diz, a esquerda não tem que abraçar o conflito? O campo progressista não tem que enfrentar? Não tem que ir pro enfrentamento? Sem medo? Collor, você não cansa de nos envergonhar. Não cansa de nos envergonhar. Mas a gente tem que fazer um elogio ao Collor. Ele foi coerente ao apoiar Bolsonaro. Não tem que acompanhar. Obrigado.